Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje é a última sexta-feira do mês E como vocês já sabem, nós temos o Raquel Responde Se você não sabia disso, provavelmente você é novo no canal Então seja muito bem-vindo E como é que funciona o Raquel Responde? Vocês me mandam perguntas, seja pelo Twitter Que tá aparecendo aqui no vídeo, também está na descrição Então me segue lá se você ainda não me segue E aqui também no YouTube Você pode mandar a pergunta no último vídeo do Raquel Responde, beleza? Que aí eu vou sempre ver o último vídeo com o Twitter Junto as perguntas que eu acho mais interessantes E crio o próximo Raquel Responde Isso acontece uma vez por mês, na última sexta-feira do mês E essa sexta-feira, 25 de novembro, é Black Friday Então se você ainda não sabe o que fazer, como comprar Eu já fiz um vídeo falando sobre Black Friday Pra você não ser pego da Black Friday Vai estar aqui embaixo na descrição e aparecendo um card aqui em cima Então depois desse vídeo, se você tiver interesse Clica lá e vê as minhas dicas que são bem legais Então vamos começar aqui o Raquel Responde desse mês A primeira pergunta, se o celular deixar Obrigada celular É do Iago Alves, ele faz a seguinte pergunta Raquel, você pretende trazer jogo de celular para o canal? Então Iago, eu já trouxe lá, lá atrás Nossa, quando eu tinha menos de mil inscritos Eu fiz um jogo que é bem legalzinho Que é Horizon Chase Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Para ele, tá? Eu acabei não terminando o jogo Mas ele é bem legal E respondendo a sua pergunta Sim, eu estou querendo trazer jogos de celular Eu acho bem interessante Eu jogo bastante Mas eu acabo não trazendo para o canal Então eu vou reorganizar algumas coisas Mas eu pretendo sim trazer A próxima pergunta é do Augusto Carneiro Ele me perguntou o seguinte Você não está jogando mais no Xbox One? Por quê? Augusto, eu jogo sim Tenho o Xbox One e o Playstation 4 E eu meio que divido da seguinte forma Como todos os meninos que eu jogo do batalhão Só tem Playstation 4 Então eu acabo usando mais o Playstation 4 Para gravar os vídeos nesse sentido Até porque eu gravo muito o GTA Porque é o que eu mais jogo com eles Mas além disso Eu jogo também no Playstation 4 Alguns jogos que eu tenho Que eu ganhei, né? Da Infinity Games Que é a loja parceira aqui do canal Os jogos que eu comprei Por exemplo, o novo COD Eu comprei para o Playstation 4 Por conta da parceria E no Xbox One Como ninguém tem Xbox One Eu acabo trazendo muitas vezes Por exemplo, Forza É um jogo que é de Xbox One Então eu acabei jogando nele E outros jogos E principalmente Fallout Que eu já falei algumas vezes aqui Que eu adoro Então o Xbox One É muito mais para eu jogar sozinha Eu estar comigo mesmo E me divertir Do que gravar vídeos E coisas nesse sentido No meu horário de lazer Até porque eu já tinha bem mais jogos Agora que eu estou construindo A minha coleçãozinha de Playstation Eu acabo jogando mais lá nesse sentido Mas é sozinha só para mim Então acaba que vocês não veem E outra coisa, gente Nem tudo que eu jogo Vem para o canal Eu já fiz até um vídeo Eu posso deixar também aqui embaixo Vai aparecer aqui De coisas que eu jogo Mas não trago para o canal Que eu estou jogando agora Existem diversos jogos Que eu gosto de jogar Mas nem todos vocês têm interesse Eles não têm muita saída Então fica para mim Mas respondendo a sua pergunta Sim, eu jogo Vocês só não veem Porque eu sempre estou Jogando comigo mesmo Beleza? A próxima pergunta É do Alessandro da Silva E ele me perguntou o seguinte Raquel, você já jogou Five Nights at Freddy's? Então, não Eu nunca joguei Eu conheço o jogo Mas eu nunca joguei Eu tenho vontade De trazer para o canal Eu estou me organizando Nesse sentido Mas eu nunca joguei A próxima pergunta É do Dark Gamer TM E ele perguntou o seguinte Raquel, você pretende criar um vlog? Manda um beijo Um beijo para você, meu amor Então Eu não sei Deixe nos comentários aqui O que vocês acham Porque é o seguinte, gente Seria legal fazer um canal de vlogs Eu acho que eu posso trazer Muita coisa diferente para vocês E tanto de coisas do meu dia a dia E coisas quando eu viajo Porque eu viajo bastante Então eu acho que seria legal Trazer uma perspectiva Diferente desse ângulo Mas ao mesmo tempo Eu não sei Eu não tenho Sabe Eu não sei Eu não sei Se eu vou ser tão bem sucedida Ou sei lá Tenho um pouco de receio Eu gosto mais De ficar aqui Sentadinha Jogando O máximo que eu faço Num vlog é aqui É assim Eu já fiz um vlog na rua Já mostrei Já fiz um para vocês Então Eu realmente Eu não sei Deixe aqui embaixo Nos comentários Que vocês acham Se eu devo criar Um outro canal Específico para vlogs A próxima pergunta É do Lucky Cookie E ele me perguntou o seguinte Raquel Quando você era mais nova O que eu queria ser Quando eu crescer Responde em vídeo Por favor Responde a nossa pergunta Aqui, meu amor Então Quando eu era menor Eu queria ser várias coisas Na verdade Eu pensei em ser veterinária Porque eu amo animais Então Eu pensava muito nisso E quando eu fui crescendo Eu queria trabalhar Com turismo Porque eu sempre gostei De viajar E eu tenho uma facilidade Para aprender Outros idiomas Então Foram essas duas coisas Aí E a última Que eu Na verdade Foi até um pouco Até lá Em meus 23 anos Que eu queria trabalhar Com música Eu queria ser musicista E eu tive banda Inclusive eu tive banda Com o Bruno JVP Que é um dos piratas Para quem não sabe Eu era guitarrista E vocalista E ele era o vocalista Eu guitarrista principal E vocalista de beck Acho que foram Essas três Que eu fui oscilando Quando eu fui crescendo Eu acabei não seguindo Nada disso Eu sou formada Em relações públicas Com ênfase em marketing Hoje eu trabalho Com marketing digital E É isso Respondendo a sua pergunta É isso A próxima pergunta É do Milka Game BR E ele falou o seguinte Quando iremos conhecer O seu setup? Então Eu quero fazer Um especial de 50k E nesse especial de 50k Uma das coisas Vai ser O meu setup game O canal ainda Tá com 45k Se eu não me engano 46k Eu não me lembro agora E Tá quase lá Então Muito em breve Vocês vão ver O meu setup Eu só tô esperando Completar os 50k De inscritos Pra poder fazer Um vídeo mais legal Então espere Só mais um pouquinho Porque tá chegando A próxima pergunta É do Luiz Riscado Ele perguntou o seguinte Qual foi o game Mais desafiador Que você já jogou Ou que você nunca Conseguiu zerar Então O game mais desafiador Que existe em dois jogos Um eu consegui zerar E o outro eu desisti O mais desafiador Primeiro que eu consegui Terminar Foi o Call of Duty World Award Na campanha veterana Na campanha do Skod Você tem alguns níveis De dificuldade Você tem o Soldado Que é tipo O mais básico Do básico Você tem o médio Você tem o O Hardcore E você tem o veterano Que é tipo O mais difícil Esse jogo Ele tem alguns bugs Então eu tive que refazer Duas vezes Duas missões No veterano Que foi super irritante E teve também Uma missão Que eu fiquei muito tempo Pra passar Porque era muito difícil Então esse foi o jogo Mais desafiador Mas eu consegui passar E um que eu desisti Eu falei Ah cara Sai Não quero mais Foi o Deus Ex Cara Deus Ex É um jogo muito difícil E na época Eu tava terminando A minha pós-graduação E eu tava dando aula Também Então Pra quem não sabe Eu também dou aula É na minha área Eu dava aula Não dou mais A aula de inglês E hoje eu dou Algumas aulas também Na minha área Na parte de SEO Então voltando Na época eu tava Com muito acúmulo de trabalho Além do meu trabalho Além do meu trabalho em si Eu não tinha canal ainda Eu tinha Essas aulas de inglês Que eu dava Essas aulas de marketing Que eu dava E uma pós-graduação Então assim E nessa época Eu pegava um jogo por vez E terminava Então eu meio que desistia Porque cara Não dava tempo Pra fazer tudo E eu parti pra outro jogo Eu voltei meio que pro COD Fiquei jogando multiplayer E zumbi Então Foram esses dois jogos aí Um que eu terminei E um que eu não terminei Vou desistir O José Matheus Fez uma pergunta Muito legal Ele perguntou o seguinte Você se lembra Do primeiro vídeo Que você viu no YouTube? Cara Sabe o que eu não me lembro? Eu lembro Que as primeiras coisas Que eu vi No YouTube Foram referências A game Pra poder fazer Troféus E completar 100% do jogo Então Eu não lembro exatamente O primeiro vídeo Infelizmente não Mas com certeza Foi alguma coisa Relacionada a games E a campanha De COD Pra poder terminar E fazer O 100% do jogo E a última pergunta Do mês É da Erika Ela perguntou o seguinte Raquel Qual o seu maior sonho? Manda beijo E qual é o seu maior medo? Um beijo pra você Querida Eu sei que você tá sempre aqui Em todas as minhas mídias Sempre falando comigo Muito obrigada Pelo seu carinho Ele é muito importante Me deixa muito feliz isso Então O meu maior sonho Hoje Cara Vou ser muito sincera Pra vocês É me mudar Hoje Onde eu tô Vou até já respondendo Outra pergunta Pra vocês Por que eu não faço live? Eu não faço live Porque a internet da minha casa É um cocôzinho E o prédio que eu moro É um prédio antigo Então A fiação Não chega aqui mais Não tem como Mais trazer Novos cabos De internet aqui Então eu tô presa A internet da Oi Que é uma internet lixo E por mais que eu melhore Aumente a capacidade Da minha internet Cara É patético Não tem como Sabe E eu tô Buscando já Na verdade Tudo indica Que vai ser ano que vem E me mudar E com isso Eu vou poder Contratar uma Serviça de internet Melhor E finalmente Eu vou poder trazer live Pra vocês Porque isso é uma das coisas Que eu mais quero trazer Então respondendo A sua primeira pergunta O meu maior sonho É tipo um dois em um É me mudar Pra poder ter um espaço Melhor Porque eu vou fazer Um quarto gamer Todo pra mim Dedicado e tal Quero fazer umas coisas Bem legais E poder trazer vídeo Live pra vocês O meu maior medo Respondendo a segunda parte Cara Pra ser sincera Eu não penso nisso Eu acho que eu não tenho nisso É Eu tenho anseios Eu tenho dúvidas Mas medo Medo Eu acho que eu não tenho Eu nunca fui de pensar Nesse sentido Sabe Ai Não vou conseguir Não sei o que lá Eu vou e faço Se não deu Eu refaço Tento entender Por que que não aconteceu E tal E bola pra frente Eu sou uma pessoa Muito positiva Nesse sentido Então Essa parte de medos E tal Pra ser sincera Eu acho que eu nunca Pensei na minha vida Então É isso Então meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E vocês já sabem Se você gostou Deixe seu like E se inscreva aqui embaixo No canal Se você ainda não for inscrito Aproveita também Para me seguir Nas redes sociais Que estão aparecendo aqui E estão na descrição É só clicar no link Que você vai ser direcionado Para lá Se você não for inscrito Se inscreva no canal Faz muita diferença Para mim E muito Por favor Deixem o seu like No vídeo Porque é assim É importante Não só vocês deixarem O like E comentarem também As perguntinhas Que eu faço aqui no vídeo Para eu saber Se vocês estão gostando Do conteúdo E se vocês querem Que eu traga uma outra coisa Porque eu não tenho como Em saber Se vocês não fizerem Essas ações Tá Por favor Então Eu vou ficando por aqui Meus amores Até o próximo Raquel Responde Um beijinho E tchau 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 Tchau